E pra começar a semana, esse truque não é todo mundo que sabe, e a gente já falou algumas vezes, mas panela quente, sem gordura nenhuma, ó, não tem azeite, não tem nada, vamos mostrar nosso querido Igor tá chegando aqui, ó, pra mostrar não tem nada aqui na panela, ó vou colocar a carne direto, essa carne já tem menos gordura e daí o pessoal vai falar assim, poxa Edu, vai grudar tudo, tal é interessante fazer uma panela antiaderente, pra quem tem, e fazer dessa forma eu queria mandar um beijo pra todo mundo lá em Boa Vista, a gente esteve lá no final de semana um festival incrível, um festival mormaço cultural, parabéns pela iniciativa de levar cultura gastronomia, isso faz muita diferença pra todas as pessoas que lá estavam carne moída, tem meio quilo de carne aqui, um dos temperos mais tradicionais cominho, vamos colocar aqui, ó, eu não mexi na carne, não fiz nada, vou colocar um pouquinho de cominho a gente pode colocar cominho e depois que a gente vira a carne, a gente coloca o sal então um pouquinho de cominho, uma pitada de cominho e depois que você vira a carne, você pode colocar o sal olha que interessante, ó, muitas vezes você vai fazer a receita, você fala, pô, precisa colocar manteiga precisa colocar margarina ou azeite, nesse caso aqui, você pode colocar depois até, se você quiser então aqui, ó, perder um pouco do, do, daquela cor mais vermelha da carne, a gente pode virar ela fica tostadinha assim, você vai ver, agora sim você pode, é, mexer e soltar ela de novo, né Rê? exato, e quanto mais tostadinha pra esse molho que a gente vai usar depois, é, creme de leite, por exemplo ele vai ficar mais bonito que ele vai ficar mais douradinho, marronzinho assim agora, o molho, por exemplo, o molho vermelho, quando a gente faz, é, pouca gente coloca creme de leite, como você falou ou leite, dá pra gente ter variações e, e ficam gostosas também fica incrível pode fazer, posso colocar uma pitada de sal agora e separar essa carne pega um, qualquer bolzinho só pra tirar aqui, eu vou tirar essa carne e depois eu volto com ela quem quiser, por exemplo, ah Edu, quero deixar a carne aqui, tem algum problema? Não mas eu vou tirar só pra ela não ficar seca, então aqui, ó, a gente, é, inicialmente passou só a carne, sem gordura, mas tem o saborzinho dela ali, que a gente pode aproveitar a panela aí, aí, a gente coloca aqui, ó, cebola roxa, então pra essa receita primeira de macarrão recolocou o espaguete lá, à medida que o espaguete vai ficar pronto, a gente vai ter a receita aqui é, manda pra gente, ou pro telefone, whatsapp, arroz sabe de cor e salteado 966196388, a gente tá cheio de mensagens, tem um bom dia aqui que eu achei especial a Tânia de Pirituba disse que ontem o almoço foi o rondele com massa de pastel que a gente fez semana passada a frente pra você, né? ó, aqui é o seguinte, colocamos a cebola roxa pega o azeite ali pra mim, só por favor, deixa aqui, ó opa, eu tô monopolizando esse azeite, né? só pra colocar aqui, e colocar aqui, ó, colocamos o azeite, agora um pouquinho de alho, de 2 a 3 centinhos de alho você coloca no centro essa é uma massa gostosa que dá pra você fazer pro almoço de hoje, a gente vai ter várias opções a primeira é com carne, que a gente fez ali, a segunda com frango, a terceira só com queijo e pimenta, né? e quem quiser colocar uma linguicinha pode, e depois tem uma mais picante, vamos assim dizer legal, já gosto Edu, tem uma pergunta aqui do Isaías, de Mogi das Cruzes, ele quer saber qual o melhor molho pra fazer macarrão de gravata e eu quero aproveitar e te encaminhar a pergunta, se existe assim essa coisa de massa curta é um tipo de molho, massa longa é outro tem, tem uma regrinha assim? tem até, dependendo da massa, por exemplo, o pene, o molho entra dentro do pene ou do penete, enfim, pela configuração dela então, um molho com um pedaço muito grande, o pessoal fala, ah, não é legal fazer e tal, é melhor aqueles molhos mais finos que você penetra na massa, não só nela, mas em outras também cebola roxa, o alho, a gente vai fazer uma combinação de duas coisas interessantes aqui meia xícara de café de molho inglês e meia xícara de café de molho de soja então, cuidado com o sal nessa massa e aqui vai soltar o fundinho da panela, que é aquele fundinho da panela que a gente fez a carne então, começamos com a carne ali, então vai soltar aquele fundinho aqui, ó esse é um molho diferente da combinação dos dois também, né, Rê? e é legal também, esse molho pra fazer um arroz de forno, pra fazer sanduíche ali mais reduzido então, a gente tá fazendo aqui com a massa, mas dá pra fazer várias combinações, até pra rechear uma batata assada é bem legal agora, os vegetarianos que não quiserem fazer, por exemplo, com a carne você pode fazer simplesmente com o queijo só tomar cuidado com alguns condimentos, que muitas vezes você tem a carne algum molho inglês tem o caldo de carne é verdade, o caldo de carne, mas existe molho inglês vegano que eu comprei até esses dias e é bem gostoso também e aqui, ó, queijo cremoso, podemos colocar aqui, ó, uma xícara ou creme cheese, pra quem quiser usar então, ó, só apaga um pouquinho o fogo, só pra não ficar muito, muito forte quem quiser deixar em fogo baixo, pode, ó você vai ter um molho bem gostoso de diferente pra você fazer aí na sua casa aqui, só pra exemplificar, vamos fazer com a carne ó, nós vamos usar o creme de leite quem não tiver, ó, a cor fica bacana, lembra? a cor do estrogonofe, ó e aí a gente aqui põe creme de leite a gente tá usando fresco, mas quem quiser usar o de caixinha pode ou quem quiser fazer com leite também, fica gostoso, enfim ó, só pra relembrar passamos a carne rapidamente nessa frigideira que a gente tá usando tiramos ela, ela tá ali no canto tiramos só aquela cor mais vermelha dela forte depois entrou cebola roxa, uma cebola roxa, duas, dois a três dentinhos de alho aí você pode, ah, quem quiser acrescentar tomate aqui pode também, fica gostoso, enfim a gente acrescentou uma xícara de creme cheese molho inglês, meia xícara de café de molho inglês e meia xícara de café de molho de soja se você quiser usar, não tem o molho inglês, quer usar só o molho de soja pode lembra uma cor de estrogonofe como a gente falou aqui, ó, pimenta dedo de moça que a gente pode acrescentar aliás, ó, comi um prato apimentado lá enfim, uma delícia, um caldo morida 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 é e aí eu falei, nossa, tava quente lá gostoso e o que é interessante, muitos pratos com origem indígena também que legal e é bom a gente aprender sobre a nossa cultura também, né e valorizar a cultura e valorizar a nossa cultura aqui, ó, salsa ó, tem duas versões aqui, ó quem quiser fazer sem a carne, pode fazer é excelente, fica muito gostoso aliás, ó, vou pegar uma frigideirinha porque assim, o pessoal fala assim, ah, Edu se bem que aqui, ó a gente não usaria só pra exemplificar aqui a gente usou a carne e passou no fundo, né quem vai fazer sem a carne vai fazer a mesma coisa sem a carne só vou dar o exemplo pra se você quiser fazer assim você pode pode, cogumelo picado no lugar da carne fica bem legal também, Edu também fica legal, hein cogumelo funciona super, né fino demais também pode fazer aliás, ó, meu querido amigo e parceiro Edmar mandou aqui os cogumelos vou usar aqui, ó nosso cogumelo, ó esse aqui é o cogumelo Paris, ó vou usar pra fazer essa receita que grande, de cogumelos é, você viu e bonito, né bonitozinho ó, vou usar aqui, ó já que você mandou, ó ô, Denis ele não costuma mandar muito, né mas tá mandando então eu vou usar aqui, ó ó é, às vezes ele manda junto com o boleto, meu pode colocar uma manteiga aqui que vai ficar bem bacana, ó cogumelo Paris, ó esse aqui é do Edu, ó a gente tá colocando ah, que sou eu no caso mesmo é, esse aqui é do Edu é, do Edu tá colocando cogumelo Paris a Maria Rosa, de Santa Maria Rio Grande do Sul pergunta se pode colocar legumes o que vocês acham que poderia combinar de legumes aí nesse prato? ah, eu acho que pode por exemplo abobrinha é mais suave mas eu acho que abobrinha fica bem legal com queijo vai ficar bom, ó eu vou colocar essa concha é bem pequenininha, ó vou colocar duas aqui, ó o Rê, pega por favor é, uma concha limpa só pode ser essa daí vermelhinha aí, ó tá aí você pega, ó e pra dar uma alongada nesse molho aqui, ó você pega a água do cozimento aqui que tem bastante amido, ó e põe aqui, ó uma duas aqui, ó pronto aí você tem é duas versões aqui, ó uma que a gente fez pra é pra é realmente com a carne e a outra que eu vou misturar com a outra colher senão não vai adiantar nada deixa eu aproveitar que você tá falando no pessoal vegetariano a Nádia de João Pessoa Paraíba disse que é vegetariana e perguntou se pode colocar carne de soja pode pode colocar carne de soja vai ficar bem gostosa essa receita aqui é até eu acho que assim o frango que você comentou fica bom também uma coisa interessante muitas vezes a gente vai escorre, escorre, escorre o macarrão e não há essa necessidade ó você pode colocar direto coloca a panela perto aí tá bom já? ó tá bom vou puxar pra cá também tá Edu? você vai e finaliza ó se você olhar eu vou pegar um pouquinho da massa até pra mostrar ó você finaliza o cozimento dela aqui tá gostando aí Denis meu querido ó misturamos aqui ó ó e você não me fala nada meu Deus do céu o Denis é um cara que ele guarda segredo pra ele meu aí tem várias formas de você arrumar no prato vamos fazer aqui com o garfo vamos fazer essa daqui com o garfo e com a ó vou fazer essa daqui desse jeitinho pra vocês ó e se você quiser eu adoro vocês arrumando no prato massa eu acho tão bonito quando vocês arrumam no prato você acha legal? eu acho massa mas você já aprendeu a fazer assim já aprendi e eu não tenho um garfo tão longo em casa com um garfo de churrasco já deu pra fazer um novo esse aqui esse é de churrasco? não né? esse é de churrasco é esse aqui é de churrasco certo? é de churrasco sim o meu é um pouquinho menor e já funciona gostei assim ó por exemplo o prato ali é redondo ó então eu deveria ter deixado ele aqui pertinho mas tudo bem não tem problema aí você vem aqui ó solta aqui ó e arruma ele assim ó eu acho que desse jeito é bacana pra você fazer que você segue o o fluxo do do prato aí você quer um pouquinho mais de molho por exemplo aqui ó deu uma secada não tem a gente tá fazendo tudo ao vivo enfim ó você vai coloca um pouquinho mais de de água do cozimento aqui ó agora lembrando do sal imagina se você não tivesse colocado sal nessa água você ia tirar o sabor do seu molho na hora que acrescentar se não agregar como o Edu sempre faz ó aí aqui ó ele já engrossa novamente ó ah eu quero colocar um pouquinho mais com molho de carne em cima ali que faltou por exemplo você vai e pega aqui ó e coloca aqui em cima ó vai ficar bacana também ó ó beleza ó aí aqui vamos colocar o que é alecrim ó conchas e mais conchas chegaram conchas e mais conchas obrigado ó colocar o alecrimzinho aqui tá me engrindo ó nossa